Música Valuation nada mais é do que um termo financeiro que significa avaliação ou valorização de ativos. É um método muito utilizado para avaliação de empresas. A necessidade no valuation pode ter várias origens. Um processo de aquisição ou venda de ativos, como um processo de fusão e aquisição. A avaliação da empresa para a atração de novos capitais, do ponto de vista de novos investidores. A contabilização de investimentos e até do ponto de vista de análise gerencial. Existem algumas metodologias para avaliar uma empresa. O que vai definir qual é a metodologia mais precisa é o objetivo dessa avaliação e o momento em que essa empresa se encontra. Se estamos nos tratando de uma empresa de capital aberto, já é público um dado de preço médio de ação em que o investidor está disposto a pagar por parte dessa empresa. Como não são todas as empresas que têm capital aberto, a metodologia mais utilizada no mercado é baseada na expectativa de geração de caixa que esse ativo pode gerar. O método é conhecido como fluxo de caixa descontado e ele tenta capturar o valor presente que um ativo pode gerar, baseado nas suas expectativas de rentabilidade futura. O valuation tem que sempre ser feito com muita qualidade. O avaliador tem que ter entendimento do desempenho futuro da empresa, o desenvolvimento do seu cenário no qual ela está incluída e as variáveis macroeconômicas envolvidas na sua atividade. Acima de tudo, é muito importante a realização de uma análise de sensibilidade que tem como objetivo principal a validação de todas as premissas utilizadas. Legenda Adriana Zanotto